Salve, salve, Tavinho! Dia a dia rural, aqui o agro faz sucesso. E eu quero falar do sucesso do setor da indústria, indústria de alimentos e bebidas. A indústria de alimentos e bebidas do Brasil, representada pela BIA, conversei com o presidente executivo, João Dornelas, significa 25% do total da indústria brasileira. E essa indústria da vinho compra 58%, quase 60% de tudo que os agricultores brasileiros produzem. Portanto, é o freguês número um das nossas produtoras e produtores rurais, é a indústria brasileira de alimentação e de bebidas. Essa indústria, no ano de 2022, superou o movimento econômico de um trilhão de reais. Bateu um record. E significa agora, no produto interno bruto do Brasil, 10,8%. Ou seja, quase 11% do PIB brasileiro é da indústria de alimentos e bebidas, que é a cliente número um das produtoras e dos produtores rurais. O mercado interno, daquele um trilhão, ficou com praticamente 770 bilhões de reais, e a exportação foi na casa de 304 bilhões de reais. E grande parte desse montante, Tavinho, é exatamente de alimentos. Os alimentos do um trilhão de reais ficam com cerca de 898 bilhões em 2022. Agora, o setor enfrentou custos elevados. A embalagem, Tavinho, que envolve os alimentos, cresceram 30%. O petróleo, 40%, o gás natural, 30%. Tudo um insumo importantíssimo para o setor de alimentos e bebidas. E na área das commodities, a variação de preços acumulados. Em 12 meses, entre 2022 e 2021, o café subiu 24%, o óleo de palma, 13%, a soja, 11%, açúcar, 7%, trigo, 20%, leite, 24%. Ou seja, um crescimento também no setor dos ingredientes fundamentais, que é a produção agropecuária. E, em síntese, essa indústria teve um custo médio, o ano passado, superior de 15% no período. E os preços ao consumidor se elevaram em 11,6%. Ou seja, o setor acabou absorvendo parte do custo. 72% de alimentos e bebidas processados no país ficam no Brasil. 28% para exportações. E representa 17,6% do total de exportações do país, envolvendo cerca de 59 bilhões de dólares de produtos que são agroindustrializados. E aí está vindo uma notícia muito boa, muito importante, porque nós acessamos, com os produtos industrializados da agricultura, da agropecuária do Brasil, nós acessamos 190 países. E o presidente João Dornelas, executivo da ABIA, nos fala, somos o segundo maior exportador mundial de alimentos industrializados. Portanto, repetindo aqui, o querido amigo, ex-ministro Roberto Rodrigues, que diz que alimento é paz, nós estamos agroindustrializando, processando e distribuindo alimentos para 190 países. E nesse setor também, está vindo, é mais de 1 milhão e 800 mil empregos. E no ano passado, o setor da indústria de alimentos e bebidas ofereceu 58 mil empregos a mais sobre 2021. E maiores mercados da indústria de alimentos, adivinha? China, primeiro lugar, Estados Unidos, segundo. A Índia, crescendo, importantíssimo cliente para o Brasil, em terceiro. A Holanda, porque a Holanda ali é o grande agribusiness do mundo, logística, distribuição, processamento. A Indonésia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Japão, Chile, Coreia do Sul e Egito formam os principais clientes brasileiros. Agora, quando olhamos para o continente da vinho, a Ásia fica com 46,4% dos destinos da exportação do Brasil. E nesse sentido, para nós aqui do Brasil, que atingimos e acessamos 190 mercados, vale aqui uma lembrança importante do que o agro faz sucesso. Nós temos que rever parte de informações que diz que o alimento processado faz mal, que o alimento agroindústria não é bom. Nós seguimos todas as regras, todo o compliance das exigências dos principais mercados do planeta Terra. Se o nosso alimento brasileiro não fosse de altíssima qualidade de segurança, nós não estaríamos vendendo, exportando e acessando 190 países do mundo. E através de corporações, de indústrias, de multinacionais, de empresas brasileiras, que são extremamente olhadas sob os ângulos de segurança alimentar e de saudabilidade alimentar. Portanto, aqui o agro faz sucesso para mim. E eu quero levar aqui uma palavra de estímulo, de incentivo à agroindústria do Brasil. Precisamos muito dela para que a gente possa ter aquele sonho de dobrar o agro de tamanho, porque o pós-porteira das fazendas é fundamental. Além de melhor agroindústria, melhor relação também com produtoras e com produtores rurais, porque tudo isso faz parte de um lego. E esse lego não se monta sem essas partes fundamentais. O pós-porteira, a agroindústria, dentro da porteira, produtoras e produtores. E o antes da porteira, a ciência, a tecnologia, a genética, que compõe então este sistema que nós chamamos de agronegócio. Parabéns, indústria brasileira de alimentos e de bebidas, superando o faturamento de R$ 1 trilhão, parceira vital das nossas produtoras e produtores rurais do Brasil. Até a próxima, Tavinho. Um grande abraço.